Já não é de hoje que eu leio nos comentários da série do Goleirão Gera que muitos de vocês estão pedindo pra fazer um experimento. Só que um experimento jogando o rumo de goleiro com o menor goleiro do planeta. É isso mesmo, a idade não importa, mas a altura será o mínimo possível. Então é hoje que a gente vai realizar o sonho de muitos e ver se é possível ou não defender. Mas não é só uma defesa qualquer, a gente vai jogar alguns jogos aí no nível lenda e veremos se a altura realmente é documento, como dizem por aí. Será que é? Será que vai ser ruim de pegar? Ele muito pequeno num gol gigante? É o que veremos hoje. Se achou interessante, tá ligado, né? Fortalece a massa, já chega explodindo o botão do like e é claro, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa muitos comentários aqui embaixo de sugestões de novos experimentos e o que vocês acharam desses. Sem muita enrolação, hashtag partiu! Saca só então, mano, estamos aqui no menu inicial do PES 2021. O EFootball eu também quero fazer, porém, cara, ainda não tá liberado. Então vamos criar o nosso jogador, vamos criar o Pereba, o jogador famoso do canal. Só que dessa vez ele não será 40 de overall pra gente continuar jogando, né? Então tem que deixar ele um jogador criado pra ele ser um overall já escolhido pela Konami. É claro que o nosso goleiro, o Pereba, é Brazuca. Então tá lá, já criamos o nosso Pereba e saca só, o mínimo de altura possível, que são 1,55m. E o peso também, que é o tradicional do Perebinha aqui e o estilo de uniforme é esse mesmo. O nosso goleiro tá pronto. Dei uma mudada no visual do Pereba e ele será um goleiro ofensivo. Ih, mano, 68 de overall, maior do que tudo, né? Ele sempre é 40, então tá criado e bora ver em qual time ele vai começar. É claro que a gente vai escolher o Campeonato Brasileiro e o restante é com a Konami. E vamos lá, a expectativa é agora ou nunca. O Pereba vai jogar no time da Chapecorrense. Vai defender o gol aí da Chape, olha só. Deu uma mudada no nariz dele, até que ele não ficou tão feio quanto aquele Pereba original. O goleiro aqui tá um pouquinho melhor. Tá com moral, o Pereba. Já vai começar no primeiro jogo da temporada contra o Sampaio mesmo. E só mostrando aqui, ó, que estamos no nível lenda. E bora ver se ele vai defender alguma coisa ou não. Então se bora, mano. Ele tá com a número 17. É o Perebinha que tá escrito ali na camisa dele. E vamos ver, véi. Se chegar a bola aqui, a gente vai tentar fazer o máximo assim como fazemos com o Gera, o nosso goleiro da série. Mas, mano, acho difícil. Porque se liga só. Olha a diferença do Perebinha pro tamanho do gol. Até se tiver uma bola alta, acredito que ele nem alcance. Teve gol e eu nem vi o lance. Na moral, é gol do Eloir, é gol do Sampaio Correia. Olha só, véi. Não deu nem tempo de reagir. Saca só. Bola pro meio. Ele bateu de primeira. Quase que a gente pega. Eu digo, mano, que passamos perto. Vamos ver nesse ângulo de baixo. Eu achei que o Juizão já tinha dado bola pra gente. Mas não deu. E o Pereba foi. O Pereba foi nela. Ó, já estamos aqui no estádio do Sampaio Correia, no Inhonzinho Santos. Na verdade, um estádio onde eles jogaram há algum tempo. E vamos ver se a gente consegue vencer e por um a zero. E ver o Perebinha na disputa de pênaltis. Tem bola do Ciel. Já começa com o Sampaio pressionando. Lembrando que estamos no nível lenda. Olha o tamanho da bola pro tamanho do goleiro. Tem o Ciel preparado ali. E bateu o Perebinha. Perebinha começa a se destacar, cara. No segundo jogo está tendo mais chances. E olha a batida. A gente defendeu bem, cara. Bem demais. Apesar de tudo, o Perebinha tem futuro, hein. Madson levantou. Essa aí. Segundo pau. Defesa arrasta ela pro meio. Deu de graça pro Sampaio. Vem batida de novo. Olha o Betinho brigando. Ô, meu Deus. Tira aí. Tira aí. Vamos, 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 time. Marca, marca forte. E, manos, o jogo tá terminando. A gente conseguiu fazer um gol ali. Não sei como. Mas vem a Chapecoense ainda tentando o segundo da virada. Batida no meio. 1x0 no primeiro, 1x0 agora no segundo. E a prorrogação já tá acabando, hein. No segundo tempo ali não deu acréscimo. Vai terminar essa bagaça. Vamos lá, Perebinha. Fim de papo, molecada. Bora ver o menor goleiro do planeta numa disputa de pênaltis. E um jogo que é fora de casa e no nível lenda. Pra deixar bem mais acirrado. Depois a gente vai fazer outro jogo com um time gigante aí da Série A. Mas, por enquanto, é disputa de pênaltis com a querida Bolívia, mano. A Bolívia querida, como é conhecido o Sampaio. Quem começa são os caras. Aí o Perebinha posicionado. Vamos ver, mano. Eu quero, eu tô preocupado e ao mesmo tempo curioso pra saber como será essa disputa de pênaltis. Vamos defender, vamos defender. Adivinha o canto, Perebinha. Vai que é tua, vai que é tua. Ele defendeu. Ele defendeu. Tamanho não é documento. Quem é baixinho aí pode se orgulhar, mano. Vem aí a Chape pra bater o próximo. Vamos lá, vamos lá. 1 a 0. 1 a 0. O Perebinha defendeu primeiro. E agora a segunda cobrança. Vamos tentar adivinhar novamente. O canto pula no outro. Oh, defendeu de novo. E, mano, isso aí é o Gera que entrou, mano. É o espírito do Gera no Perebinha. Vem bola do time da Chape fazendo 2 a 0. Se pegar agora a gente tá em grandes, mano. Em grandes oportunidades. Perebinha e Luiz Gustavo vão ficar no meio. Ele bateu na bochecha da rede. É gol do Sampaio. Terceira bola, Giovânio. Bora fazer, bora fazer. Vai lá, capricha, moleque. Capricha na gaveta. E vamos pro quarto. Quarto pênalti é o Camisa 23. Eu quero ver qual é a dele. Perebinha no gol. O Gui Campanha é o cobrador. Vamos lá, Perebinha. Vamos lá. Agora que ele mandou no meio, mano. Gol do Sampaio. Mas a gente já pegou duas. E se fizer agora cabe, hein. Se fizer já era. Rafael na bola. Jonathan Brás no gol. Estamos classificados. Mas agora bora de Campeonato Brasileiro simular essa Copa do Brasil. Só se for um adversário bem difícil aí da Série A. Então é contra o Fluminense. A próxima fase aí da Copa do Brasil. Vamos jogar ela e ver se o Tricolor vai finalizar mais aí pro Pereba defender. Vem o Fluminense. Cazares. Rolou ela pro Wellington. Pediu por cima a tabelinha. Abel Hernandes. Defendeu o Pereba. Que começou desse esqueminha. Saca só. Aí a finalização por cima. Olha aí no detalhe. O Abel, mano. Bota nessa câmera. O Abel bateu. O Pereba defendeu. A bola explodiu no travessão. E nossa defesa tirou. Tem mais uma no segundo tempo pro Abel. Por cima do gol é complicado, velho. Por cima do gol é arriscado demais. E acabou mais um jogo. Agora deixa aí nos comentários, velho. Na moral, eu sendo sincero. Eu achei que o Pereba foi bem, bem demais. Ele sofreu só um gol em três jogos. E ainda pegou dois pênaltis. E fez a festa em algumas defesas ali. A altura, mano, não é tão importante aí pro rumo de goleiro. Então se você quiser jogar na sua altura e você não seja alto, cara. Não tem problema nenhum. Você vai conseguir fazer defesas. Assim como um cara gigante. Talvez não. Mas vai conseguir se dar bem sim, senhor. Tamo junto sempre. E até o próximo experimento. Deixa aí nos comentários várias sugestões. E anote.